Vamos mudar de assunto porque vai ser realizada amanhã em Rio Preto a segunda edição da sala de crédito. O evento tem o objetivo de oferecer linhas de crédito para empreendedores ou pessoas que tenham vontade de se aventurar no rumo dos negócios. Vai ter palestras e também atendimento individualizado. É isso mesmo, Joyce Cremonese, o empresário, vai receber orientações específicas para abrir o próprio negócio e também vai ter opções de investimento. Bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham pelo SBT Interior. Isso mesmo, representantes do Banco do Povo Paulista, do BNDES, da Desenvolve São Paulo farão palestras e também esse atendimento individualizado aos interessados. Estou com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Luiz Souza. Secretário, como será o evento? Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. O evento será dividido em duas etapas. Na parte da manhã serão palestras que serão ministradas aos interessados de orientação de como vai funcionar essas linhas de crédito com o pessoal do BNDES, o pessoal do Banco do Povo e Desenvolve São Paulo. Então, a primeira parte do evento é a orientação. E a segunda parte, na parte da tarde, é a questão prática, como ele vai conseguir essas linhas de crédito. Então, é feito um agendamento para aqueles que estão interessados, se inscreve no site da Prefeitura, faz um agendamento. Ele vai ter um horário reservado para poder tirar suas dúvidas e até apresentar documentação, se for o caso. Quais serão as condições dessas linhas de crédito? São linhas de crédito, assim, juros baratíssimos de 0,35%. Tem até juros zero, dependendo da situação. E a taxa é uma taxa que é diversificada, que é tanto para a linha de financiamento de capital de giro, como o desenvolvimento do nosso negócio, a expansão do seu negócio. Quer dizer, são várias as oportunidades que a gente vai oferecer para dar uma alavancada no seu negócio. Também pessoas que estão cadastradas no MEI também terão acesso a essas linhas? Sem dúvida. Inclusive pessoas físicas. O Banco do Povo Paulista atende, inclusive pessoas físicas, que não tem nenhum tipo de restrição cadastral, que esteja já em atividade, como, por exemplo, um cabeleireiro, um mecânico, que tem essa atividade já regular, é inscrito, então ele pode pleitear essas linhas de crédito. Tá ok, secretário. Obrigada pelas informações. E a segunda edição da sala de crédito acontece, então, nesta terça-feira, já amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no Centro de Convenções da ACIRP, localizado na Avenida Badibacite, no centro de Rio Preto. E as inscrições, para quem deseja receber atendimento individualizado, já estão abertas. E devem ser feitas no telefone 3203-1152 ou através do e-mail ofirmino.riopreto.sp.gov.br. Jéssica. Tá certo, obrigada pelas informações, Joyce. Então, para você, de caso, uma ótima oportunidade, né? Quer dar aquela mudança, né? Quer ter aquela mudança no seu negócio, alcançar o tão almejado sucesso, essa pode ser a hora certa.